Perigosa toda trabalhada, lá vai a penosa glamurosa pra balada Perigosa toda trabalhada, lá vai a penosa glamurosa pra balada Lá vai a galinha piriguete pra balada, ela vai pintar o set e vai toda trabalhada Lá vai a galinha piriguete pra balada, ela vai pintar o set e vai toda trabalhada Perigosa toda trabalhada, lá vai a penosa glamurosa pra balada Perigosa toda trabalhada, lá vai a penosa glamurosa pra balada Oh galinha piriguete, foi pro baile funk e arrasou pintou o set Oh galinha piriguete, foi pro baile funk e arrasou pintou o set E desce, 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 desce E sobe, 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 subindo Lá vai a galinha piriguete pra balada, ela vai pintar o set e vai toda trabalhada Lá vai a galinha piriguete pra balada, ela vai pintar o set e vai toda trabalhada Perigosa toda trabalhada, lá vai a penosa glamurosa pra balada Oh galinha piriguete, foi pro baile funk e arrasou pintou o set Oh galinha piriguete, foi pro baile funk e arrasou pintou o set Oh galinha piriguete, foi pro baile funk e arrasou pintou o set Transcrição e Legendas por Quintena Coelho